Ainda na região, um homem morreu em um acidente na MG111. Marcos Oliveira Araújo, de 25 anos, seguia de moto de Reduto para Manhumirim na noite de ontem. E no quilômetro 100, na chegada a Manhumirim, ele perdeu o controle do veículo, atingiu uma pilastra à margem da rodovia e caiu fora da pista. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e uma ambulância da Prefeitura socorreu a vítima para o Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim, mas ela não resistiu à violência da pancada. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou o trabalho de levantamento da possível causa para descobrir a possível causa desse acidente.